O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira sua mentira, Fulmin. Pera aí, Fulmin. Pera aí, Fulmin. Pera aí, Fulmin. Pera aí, Fulmin. Pera aí. Pera aí. Não! Se não abrir, não vai, não. Não! Al passar. Se não cortes. Conca! Vamos, vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Está frenado, né? Passa. Mas, mãe, dá para te molhar assim tanto? Olha, é meio perigoso, tá? Tá perigoso. É perigoso. Só eu não vou parar para a semana, aí, sóbrio. Quero que o luxo achou, dá um lábito. Onde é esse vídeo? Não, que perigoso. Que perigoso, velho. Que perigoso, velho. Cadê a lanterra? Sai daí! Você vai levar? Vai levar! Vai levar! Vai levar! Vai levar! Fiquei nessa foto! Fiquei na carreira! Você vai para onde? Vai ficar aqui. Você vai tentar só para trás. Vamos olhar tudo. Você vai em sua vó! Tudo de chance! Não vai? Dentro é lá! Vai! 바로 dite! Vamos! Para rude! Para de fato! O que é isso? O que é isso? bora, bora! bora, bora! bora, bora! bora, bora! Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.